Alô pessoal, sinuquinha do recanto, do bar do Petrônio, ao vivo, Rogério e Matheus Alô pessoal, alô, esse é 226, menor mercado aqui na região, que preço, que preço, visitem o que preço Ao vivo, Rogério e Matheus, direto do Petrônio Oferecimento, bar do Petrônio, que preço Marlene, toca do coelho, ponte do chope, bar do Chauri É o canal do look, tem que ficar lá embaixo, para não atrapalhar o pessoal que está jogando, que é 100 reais É 100 reais na partida, né? 100 reais na, 100 reais no quadro da Goiaba, é um, na partida 100 reais, pessoal, pessoal ganha dinheiro, vai estar pensando aqui É o canal do sinuquinha do recanto, ao vivo, dei histórico, gravou a partidinha hoje Não é nem dia de gravar hoje, o cara está matando muito, hein Não, é segunda-feira, né? Tá mal, tô no mercado, né? Tá mal, tô no mercado, hein Ô amigo, assim, você perde Cadê o capote? Cadê o capote? Guarda o capote Guarda o capote, hein Olha, só pra gravar, mano, e é rápido, né? Quantos minutos? Olha, já tem um minuto e pouco Olha, Maria Nem os meninos lá não fazem esse jogo rápido desse jeito Já não dá pra tudo foi? É, não, mas aí foi rápido demais, moço Aô! Aô! Vitória de quem? Dá um alô pro canal do sinuquinha do recanto ao vivo Um alôzão aí pro Sinuquinha do recanto Esse é o... Esse é o... Rogério Rogério e Matheus